Isso é pra te aprender a fazer mais o que tu fizesse com o meu filho. Tá, ó, aqui tá teu celular novo, ó. Meu celular novinho, por que ela fez isso? Ela quebrou meu celular todo. Deus, que barulheira é essa? O que aconteceu, minha filha? Pai, a madraça quebrou todo o meu celular novinho. Meu Deus, mas por que ela fez isso? Porque eu não emprestei o meu celular pro filho dela. Mas ele é um rapaz pequeno, ele tem três anos só. Então ela foi lá, pisou tudo no meu celular e quebrou tudo. Filha, calma, tá? Calma que o pai vai dar um jeito nisso aqui, tá? O pai vai arrumar outro celular pra ti, tá? Tá. E ela vai aprender uma lição, tu vai ver. Não é assim que se trata, não. Aqui, pai. Ô, David, olha só. Tu já pegasse meu dinheiro que eu precisava pra comprar o celular e já fosse lá tirar no banco? Ah, o dinheiro? Não, eu já peguei assim. Mas é o seguinte, arruma que a gente vai sair. Porque esse dinheiro aqui não é pra comprar o teu celular. Esse dinheiro aqui é pra comprar o celular que tu quebrasse da minha filha. Como assim, David? O que que estás querendo dizer? Que tu vai usar o meu dinheiro pra pagar o celular da tua filha? Eu não tô te entendendo. Tu acha que eu não vi o que aconteceu lá? Que eu pegasse e jogasse o celular da minha filha no chão, um celular novinho, que eu juntei o dinheiro com o meu suor pra dar pra ela, que não tinha nem três meses o celular, só porque ela não deixou teu filho brincar? Tá, David. Mas assim, ó, ela mereceu, tá? Tu achava o que que eu ia deixar assim? E fora que eu já tinha aqui falado, que a Isabela não tem idade pra ter celular. Ela ainda é uma criança, tá? Tá aí. Aí eu acho que, tipo, tu acha que como castigo, tu tens que quebrar o celular dela. Eu acho sim, David, tá? Pra ela aprender uma lição, pra ela não fazer mais isso, porque assim, ó, se ela pode ter celular, o meu filho deveria ter, então se ele não tem, ela tem que dividir o dela com ele. O meu dinheiro, ele não dá no lixo. E assim, o teu filho, ele só tem três anos de idade, tu acha que ele vai conseguir mexer no celular? Ele vai achar que é um bonequinho, alguma coisa, vai jogar e vai quebrar como tu fez? Tu ainda fez pior, tu jogou no chão, quebrou na frente da minha filha, tu acha que como é que ela tá? Tá lá arrasada. Eu vou usar sim esse dinheiro aqui e vou comprar um celular novo embrela. Tá aí, como é que fica o meu aniversário, David? Meu aniversário é depois da manhã que tu vai deixar assim? O teu aniversário, pra te aprender, tu vai ficar sem o celular, tu vai pensar no que tu faz, pra próxima vez, tu não fazer isso que tu fez agora. Ah, tá, vai me tratar como criança agora. Pelo jeito. Bonito, né? Bonito pra ti. Pelo jeito, eu tenho que tratar como criança mesmo. Tô indo lá, se tu não quiseres ir, o problema é teu, mas eu vou lá comprar o celular pra ela. Ô, David, não leva... David, é meu dinheiro! Ai, eu não acredito. Gente, sinceramente, vocês acham que eu tomei a atitude errada? A menina tem apenas dez anos e ela tem um celular, sendo que ela acabou me desrespeitando. Eu achei a forma certa é realmente quebrando o celular. Vocês não fariam o mesmo no meu lugar? Deixa aqui nos comentários. Tchau, 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 tchau.